Bom, eu gostei bastante do curso, é um pontapé inicial, né, para essa vida aí de ABAP, de debug, mas gostei bastante, agora eu consigo entender melhor o lado do ABAP também, que muitas vezes, né, ele fica meio assim, né, de debugar escana, agora eu entendo o porquê, e eu gostei bastante, gostei muito. Então, te parabéns, você, Ivan, conhecimento 10.